Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Planete Limpe. Limpeza sob medida. Costelão na brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá! O Aragar vai falar agora de uma espécie de ironia do destino. Isso aí. Dentro da mesma administração, servidores públicos municipais amargam 18 meses sem terem recebido sequer a reposição inflacionária de 7,22% sobre os seus salários, enquanto que funcionários da Codemar conseguiram 10%, mais do que o 7,22%. Isso foi possível porque a Codemar é empresa de economia mista. Ela não depende exclusivamente do município, embora o poder público seja o seu maior acionista, dono de 90% ou mais das suas cotas. A negociação para os empregados da Codemar foi feita com o Sintracom. É o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil. O presidente da Codemar, o Rogério da Graça, confirmou em entrevista ao Aragar o acordo coletivo para os funcionários da empresa. Negociamos e fechamos nos 10. Então, os funcionários da Codemar teve o acordo coletivo de 10%, que nós já pagamos os atrasados também. Estamos pagando a última atrasada esse mês. Quando o senhor fala atrasada, é porque o acordo foi fechado depois da data básica, 1º de junho? 1º de abril? Exatamente. Foi fechado em junho. Então, aí nós viemos pagando uma do mês e uma atrasada, uma do mês e uma atrasada. E agora já estamos colocando em ordem. Olha, o Aragar só está estabelecendo essa comparação entre a Codemar, que é a empresa de economia mista, e a prefeitura, exatamente porque lá na prefeitura os servidores estão com a negociação da campanha salarial completamente travada e já faz muito tempo. Agora, a Codemar tem 76 funcionários, uma fúria de pagamentos com os encargos de pouco mais de 200 mil reais. O regime é seletista e, segundo a direção da empresa, existem apenas nove cargos comissionados. Ela é de economia mista. A Codemar tem 111 acionistas no total. O município é majoritário, tem mais de 2 milhões e 400 mil cotas. Quando o segundo maior acionista fica bem distante, possui pouco mais de 14 mil cotas. Abandonada nos últimos governos para permitir a contratação de empreiteiras do asfalto, muitas delas até sob suspeita de pagamento de propina, ações na justiça por esta razão e outras, enfim, a Codemar praticamente quebrou. Todos os seus bens estão penhorados, inclusive a própria usina de asfalto. Corrigida. A dívida atual da Codemar se aproxima dos 10 milhões de reais, mas, segundo a presidência, está sendo renegociada, repactuada. Se isso de fato for consolidado, a Codemar poderá finalmente liberar os seus bens, aí estão incluídos carros, motos, caminhões, máquinas, etc., até a usina de asfalto, e recuperar a certidão negativa de débitos. Com esse documento, ela poderá voltar a disputar licitações públicas e contratar com o poder público, coisa que hoje ela não pode. Pode estar aí o pulo do gato para se tornar de novo a Codemar, uma empresa importante para o município e, principalmente, viável econômica, administrativamente e outras questões mais se falando. O que não pode é simplesmente matar a Codemar para fazer preponderar os interesses de outros grupos, os grupos de empreiteiras do asfalto aqui no município. Isso não. A população tem que, ó, estar de olho em cima disso. Hora Gata Curso da Codemar Codemar